O Rabino Adem Stenzelt, um grande sábio, um sábio que a revista Time chama Um Sábio do Milênio. Num dos seus livros, conta uma passagem muito interessante do Rebe. Um grupo de universitários visitaram o Rebe. E eles fizeram uma pergunta difícil a responder. Eles perguntaram ao Rebe qual é o papel do Rebe. O Rebe respondeu o seguinte. Nosso povo é comparado com a Terra. Da mesma forma que a humanidade nunca chegará a fim de todos os tesouros ocultos na Terra, assim funciona com a nossa gente. A pergunta é, aonde cavar e o que buscar? E o Rebe continuou. Freud cavou na alma, na alma humana e achou lixo. Adler cavou na alma humana e encontrou pedras grandes e pesadas. Hoje, profissionais procuram, cavam e procuram, buscam doenças e traumas do passado. Mas quando o Rebe cavava, ele encontra ouro, prata e diamantes. Aplausos Estamos muito honrados pela presença do Rabbi Israel Goldstein. Aplausos Ele é uma mostra fiel do Rebe. Ele literalmente aviscou a sua vida para salvar aquelas crianças. Parou as balas com seus próprios dedos. Aplausos Este é o Chabad. O bem-estar do outro sempre, sempre tem prioridade. Há gente grande no mundo. Há gente grande e há líderes. Mas, não sei o que, líderes são também gente grande. E gente grande não são necessariamente líderes. Porém, o Rebe era ambos. Líder grande e gente grande. O Rebe, o pastor fiel, verdadeiro, dedicado, fez de tudo. Sacrificou sua saúde e sua vida para trazer a redenção final e completa que o mundo inteiro está precisando, não apenas o nosso povo. Com certeza, lá no alto, ele vai conseguir a sua meta. Nós não podemos adormecer nesta noite em torno escuro. Nós temos que fazer nossa parte com dedicação total. Nós temos que torcer pela vida da Mashiach diariamente. E, como sempre, venceremos essa também. que seja em breve, se Deus quiser. O Talmud, no início do primeiro volume, chamado Brachot, Trata de um assunto muito interessante. Será que nós podemos fazer perguntas para os falecidos? E será que eles sabem dos eventos aqui na Terra? E quem estuda, nas páginas 18 e 19 desse volume, vê que o Talmud chega à conclusão positiva. pode fazer perguntas, como o Talmud traz histórias? Sabem que acontece, como o Talmud também traz histórias. Aliás, a parxá semanal está dividida em porções diárias. E, exatamente, na porçãozinha de hoje, segunda-feira, estudamos hoje que Kalev, um dos doze espiões, antes de qualquer coisa, foi rezar na cidade de Febron, no Maratamach Pelá, pedindo ajuda dos patriarcas. Quer dizer, ir para o oil, não uma invenção do Chabad. Está na parxá do hoje. Amtorshot, no volume de Sotar, que tem uma outra opinião. Mas ouvi exatamente esses dias uma explicação muito interessante do famoso Rabino Iônio Sennheitschitz, que tem dissidentes em São Paulo com o mesmo sobrenome. Ele fala uma regra muito bonita. Ele fala se o mestre, durante a vida, buscava o bem-estar do seu povo. Então, após a morte, ele vai continuar fazendo a mesma coisa e ele sabe o que acontece aqui na Terra. Se, por acaso, o mestre, durante a sua vida, só buscava e procurava seu crescimento pessoal, quando ele chega no outro andar, a linha está totalmente desconectada. É fabulosa essa explicação. Aquele mestre que, na vida, se preocupava com seu rabanho, não vai parar de fazer isto. E sabe o que acontece aqui na Terra. Nesses anos todos, eu já pensei muitas vezes, por que milhões de pessoas receberam a resposta do Rebbe, Asker Al-Azion. Eu vou te lembrar lá no lugar santo. A gente sabe que lá no escritório, o Rebbe quebrava todos os galgos. O Rebbe falou isto para mais do que, no mínimo, um milhão de pessoas. Sabe por quê? O Rebbe estava querendo nos treinar, nos treinar para o momento atual. O O-Hill, onde o Rebbe está, o lugar santo, é um lugar onde devemos visitar, pedir, orar, ou pelo menos mandar-nos os pedidos para lá. Como o Talmud fala, que aqueles grandes que se dedicaram para o povo, vão continuar fazendo isto. O Rebbe estava nos treinando para o momento atual. Da mesma forma, quando compraram aquele lote do O-Hill, o Rebbe desenhou a planta já desenhando um lugar para dois. O Rebbe nos falou milhões de vezes a Al-Azion. Lá a gente pode continuar o contato. Lá devemos ir. Para lá devemos mandar os nossos pedidos. Eu vou falar uma frase que eu vou repetir, porque ela é muito importante para mim, talvez para mais alguém. O Rebbe não deixou filhos, porém, nunca alguém deixou tantos órfãos. Nunca alguém foi tão amado. E por tantas pessoas, diversas pessoas, porque ninguém amou as pessoas como o Rebbe amava o ser humano. O Rebbe nos deu uma missão. Fortalecer Torá Mitzvot. Trazer Mashiach até nos momentos mais escuros. continuamos, continuamos aumentando a luz. Vamos continuar espalhando a mensagem de magia que está chegando para o mundo. Este é o legado que o Rebbe nos deixou. Estamos hoje lembrando 25 anos. Na nossa Torá aparece Deus abençoando alguém 25 vezes. Na nossa Torá aparece a palavra Shalom 25 vezes. Ou em outras palavras, 25 é paz e benção. Este é o dia de hoje. Vamos, unidos, paz e benção, fazer a nossa parte para trazer Mashiach rapidamente em nossos dias. Amém.